Fala galera! Beleza? O Marco aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer pra vocês o salário atualizado 2024 aí da GCM São Paulo, beleza? A gente já teve um vídeo aqui no canal que eu vou mostrar pra vocês qual foi, tá? E agora eu vou passar a atualização pra vocês, o salário atual. Quando você entrar na GCM, lá no curso de formação, quanto que você vai receber, beleza? Mas antes da gente continuar galera, já deixa aquele like que vai fortalecer o canal. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra fortalecer mais ainda. Nesse momento aí estamos com 4.270 inscritos e vamos chegar aí a 5.000. Logo logo, hein? Logo logo. Com a sua inscrição a gente chega logo logo, beleza? Ativa o sininho pra você não perder as notificações, tá? Dos próximos vídeos e navegue aqui no canal assistindo vários outros vídeos, valeu? Tamo junto! Bora pro vídeo! Fala galera, tô aqui no canal que você está assistindo esse vídeo, né? No mesmo canal, ó. Tem aqui o último vídeo postado, foi da Guarda Municipal de Araucária, duas semanas atrás. Tá muito espaçado esses vídeos meus aí que eu tô postando. Mas vamos lá, beleza? Ó, você vai vir aqui no canal, ó. Já tem um. É... Se não me engano o nome do vídeo é Meu Primeiro Salário. Vou colocar Meu Primeiro aqui, ver se aparece alguma coisa. Escrevi salário. Pera aí. Aqui ó, esse vídeo aqui, ó. Esse aqui, esse vídeo aqui é de antes da... Antes de eu ingressar, ó. Pode ver aqui, ó. O fundo do vídeo lá na minha casa, lá no Paraná. Aí, esse vídeo aqui, ó. Meu Primeiro Salário como Servidor Efetivo. Diz que depois que eu ingressei, eu já tô carequinha, cabeça raspada. Aqui tá um pouquinho maior nesse vídeo aqui. Beleza? Ó, teve esse de baixo aqui, ó. Atualização com o desse daqui, ó. Beleza? Deixa eu ver. Dois anos atrás. Esse faz tempo, hein? Vê o tempo passa rápido, né, galera? Então, ó. A atualização que eu vou trazer hoje é desse vídeo aqui, ó. Primeiro Salário como Servidor. Beleza? Vamos ver aqui. Quanto que tava o salário aqui nesse... Deixa eu ver quanto que tava o salário nesse vídeo aqui. Eu nem lembro. Aqui, ó. 4.260 e 29. Esse é o salário cheio que eu recebi em 2023, quando eu ingressei aí na Prefeitura de São Paulo. Beleza? Anota aí, ó. 4.260 e 29. Agora, a gente vai, sabe pra onde? A gente vai lá pro Excel. Ó. Deixa eu abrir a minha tela aqui. Pronto, ó. Salário. 2.023. 4.260 e 29. Quando você entrar aqui, você vai receber auxílio alimentação. Isso aí é mais pra galera que tá de remanescente aí, né? A galera que vai, pretende ingressar no próximo concurso. A galera aí que tá de remanescente e a galera que tá esperando o próximo concurso. Esse é o salário hoje, beleza, galera? Ó. 2.000... É... Novembro de 2024. Beleza? Esse aqui é o salário, ó. Em 2023. Tá? Dá até pra colocar aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos ali... É... Fevereiro, ó. Fevereiro... De 2023, certo? Deixa eu até mesclar um pouquinho mais aqui. Pronto. Salário, fevereiro... Salário, fevereiro... 2023. É esse daí, ó. Você entrando agora em 2024... E pra você que vai fazer o próximo concurso... Auxílio alimentação... 5, 9, 6 e 20. Ah, e reforçando, galera. Deixa eu... Eu vou até pular a linha aqui, ó. Vou colocar mais uma. Esse... É o salário... No... Curso de formação, tá? Porque depois que você sai... No curso de formação, você ainda não vai receber periculosidade, tá? E também não... É... É... Periculosidade também... Depois que você sair... Dependendo da inspetoria que você for... A base... Tem verbas específicas de cada... De cada inspetoria, certo? Ó... No curso de formação... Auxílio alimentação... 4... 596,20... Aí temos... Vale alimentação... Que é... 650,49... Aí temos... O salário base... Que é o... Subsídio... 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 Vou colocar aqui entre parênteses... Para você entender... Salário base, tá? Que é... 4.022,93 centavos... Aqui já temos... Ó... Só de que pagou para você... 5.269... Deixa eu... Colocar aqui um total... Ó... Áudio informático, hein? Igual... Mais... Aí você clica lá na fórmula... É ponto e vírgula... Ou dois pontos... Dois pontos... Até a C7... Opa... Errei, hein? Ah... Lembrei... Tem que escrever... Soma aqui, ó... Não é mais... Pronto, rapaziada... Aí, ó... Quase que errei essa questão, hein? Pega aí... Se você colocar... Aproveitando aqui, ó... Falei aula de informática... Se você colocar dois pontos... A fórmula aqui, ó... Tá parecendo... Ó... A fórmula aqui, ó... C5 e a C7... Que é a C5 aqui e a C7 aqui... Se você colocar ponto e vírgula... Ele vai somar somente a C5... E somente a C7... Agora, se você colocar dois pontos aqui, ó... Entre eles... Ele vai somar todas as células do intervalo... Entre a C5 e a C7... Por exemplo... Se fosse C5 e C20... Ele iria... Somar desde a C5 até a C20... Todas as células que tiveram esse intervalo... Certo? Isso aí já caiu em prova, hein? Já caiu em prova isso aí... Isso aí é ponto e vírgula... Ele te dá a fórmula lá... E o resultado... Aí vê... Pra você escolher qual é a fórmula correta... É... Viu isso aqui, ó... Aqui eu já tava colocando mais... Mas na verdade escreve soma... Tá... Tá... Vamos lá... Continuando... Esse aqui é o total, galera... Bruto, tá... 5.269... E... 62 centavos... Tá... Aí... Agora vamos para os descontos, né... Vamos para os descontos... Vou fazer embaixo aqui, ó... Aqui, galera... São os descontos, tá... Então vamos lá... Descontos nós teremos só... Quando você entra apenas dois... Depois vai começar a conseguir nada... E tudo mais... Temos o... Imposto de renda... O primeiro... É o imposto de renda... Que vai vir no valor de... 137,27... O... Tá... Que maravilha, hein, mano... 137,27... É... É só na academia, tá... É só na academia esse valor... Se você saiu... O valor... O valor dispara... Porque o salário ainda é pouco... Não tem muitos benefícios... E tal, tal, tal... Depois começa a cair os penduricários... Depois de formado, viu... Esse valor aumenta... E se você for para uma especializada... A unidade especializada... Que paga uma barba muito maior... O valor é maior ainda... Beleza? É... E o... Fundo prévio... Aqui paga o Fundo prévio... Fundo prévio... O valor de... 563,21 centavos... Então aqui... O total... Deixa eu apagar essa linha aqui... Isso vai ficar muito espaçado... Aí aqui, ó... O total... Opa... Qual é a nossa forma mesmo? Igual... Soma... Entre parênteses... Aí ali, ó... C10 e C11... C10... Dois pontos ou ponto e vírgula? Dois pontos... E a C11... 700 reais e 48 centavos... Certo? Agora... Nós vamos fazer... Um menos o outro... Beleza? Vou fazer aqui do ladinho aqui, ó... Vamos fazer embaixo aqui, ó... Líquido... Agora o líquido que vai cair nessa conta é fácil... Só... Subtrair um... Pelo outro... Beleza? Esse é o valor que vai cair na sua conta... Ó... Agora vamos colocar nossa fórmula... Para subtrair... Gente... É uma conta fácil... Você deve ter feito aí já... C8... Que é o total lá, ó... 526962... Selecionou já... Menos... A... C12... Que você tá... Visualizando aí... C12... E vamos dar um Enter... Esse, galera... É o nosso salário... Líquido... Que você vai receber... Quando você ingressar... Na Prefeitura de São Paulo... Como Guarda Civil... Beleza? Esse... É o salário hoje, galera... Novembro de 2024... Não sabemos... Não tem informação... Quando que vai sair o novo concurso... Vou até colocar tudo na tela aqui... Ó... Printa aí... Ó... Printa esse valor aí... Ó... Que... Compartilha com a galera... Fala pra galera... Seguir aqui o... Aqui o canal... Tá? Ó... Vou colocar até a minha... Até eu um pouquinho mais pro lado aí... Ó... Printa aí... Comigo junto, hein... Printa aí... Compartilha com a galera... Ó... Vamos repassar aqui... Ó... Auxílio alimentação... R$ 596,20... Vale alimentação... R$ 650,49... Subsídio... Salário base... R$ 4.022,93... Total bruto... R$ 5.269,62... Esse aqui é o salário que você vai receber... No curso de formação... Tá... Tem guardas por aí... Não menosprezando... Mas só fazendo uma comparação... Que... Não paga isso... É... Nem depois de formado... Certo? Então... Você vê que é uma... É um ótimo salário... É... Imposto de renda... R$ 137,27... Mas... Não se empolgue com esse imposto de renda aí... Porque você tá no curso de formação... Então... Não tem muito tempo... Tem pouco valor aí pra descontar... Mas o valor... Esses valores aí... Quando você sair da academia... Você recebe mais... É... Periculosidade... O que mais? Você vai fazer diária extra... E pode... Pode vir a... O valor do imposto de renda... Vai aumentar... Entendeu? Funprev... R$ 563,21... R$ 700,00 aí... Agora... De descontos... Beleza? R$ 4.569... Líquido... Que você recebe... Já no primeiro mês cheio... Como guarda civil metropolitana... Na cidade de São Paulo... E agora... Galera... A gente vai fazer aqui... O... A comparação de salário... Quando eu entrei... Com o salário de agora... Ó... No curso de formação... Quando eu entrei... Era esse salário aqui... Que eu recebi... Ó... R$ 4.260,29... Agora... Você viu que já tá aí... Ó... R$ 45,69... Então... A gente vai fazer aqui... Ó... Um pouquinho mais abaixo... Vamos fazer aqui... Ó... Salário 2023... Ó... 2023... Com... 2024... Qual vai ser... A... A diferença aqui... Ó... Vamos fazer na forma... Ó... Vamos fazer na forma... Então... Vamos lá... A gente vai pegar... A gente vai isolar... Esse valor aqui... Ó... Pra gente conseguir... Colocar na forma... Vamos colocar aqui... Nessa do lado aqui... Ó... Vamos só repetir... Que vai ser... A D1... Certo... Então... Vamos colocar aqui... Ó... Igual... D1... Vamos ver... Se ele selecionou... D1... Menos... A... C... 14... Olha quanto que subiu... Galera... Na verdade... Tem que ser ao contrário... Nessa... Pra não ficar negativo... Tem que colocar... C14... Antes... C14... Menos... A D1... 308 reais... Galera... Em um ano e meio... Aí... Já teve um reajuste... De 308 reais... Em qual emprego... No CLT... Que você vai ter... Esse aumento... De 308 reais... A última empresa... Em... Em... Menos de um ano e meio... Não... Deu um pouco mais né... É... Quase dois anos... Pouco mais de um ano e meio... De... Eu fiquei... Três anos... Três anos... Na última empresa... E não tive um reajuste... Desse tamanho... Não tive... Subir ali... Cinquenta reais... Né... Trinta reais... Aí... Pro trabalhador... Reajuste mínimo aí... Por... Por ano né... Vamos supor... Que eu ganhei cinquenta reais... Por ano... Deu... Cento e cinquenta reais... Entendeu... Olha o... O... A valorização... Né... Vamos dizer assim... Em... Pouco menos de dois anos... Né... Sempre vai ter gente... Que vai falar aí... Tenho certeza... Ah... É muito pouco... Não sei o que... Mas é bem mais... Do que lá fora né... Lá fora que eu digo... No CLT... Na empresa privada... Eu acredito que é bem mais... Então é isso aí galera... Salário atualizado... Para vocês... Espero que você tenha gostado... Convido vocês... Para me seguir... Tá... No Instagram... O... O link do Instagram... Está aqui na descrição... Ficou também na tela... Para vocês aí... Você pode pesquisar... No aplicativo do Instagram... Ou também... É só clicar no link aqui... Se você tiver no celular... Clica aí... Que já vai direto... Beleza? Temos canal lá no WhatsApp... Pode entrar aqui também... Canal no Telegram... Entra também... Me segue aí... Todas as frentes... Que a gente vai junto aí... Eu poder trazer mais conteúdo... Para vocês... Beleza? Galera... Tamo junto... Se inscreve no canal... Like... E... Até o próximo vídeo... Fui! Tchau! 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 Tchau!